Olha só como são as coincidências da vida. Ontem eu gravei um vídeo a respeito de papel higiênico, se todo papel higiênico é vegano ou não, e hoje eu vou falar de um assunto extremamente relacionado com papel higiênico. Inclusive, este vídeo aqui vai ser o maior teste de quinta série que eu já tive aqui neste canal. Eu vou tentar dar essa notícia aqui, sem entrar no espírito da quinta série, coisa que eu já estou quase fazendo, mas eu vou tentar, tá bom? Então, cronômetro na tela aí para ver quanto tempo eu aguento. Vou tentar de verdade. É o seguinte, a notícia que eu tenho aqui é de uma bostaria. Inclusive, já vou até avisar aqui que este vídeo vai ter uma linguagem um pouco diferente daquela que eu costumo usar nos vídeos aqui no canal. Então, se tem criança aí, é bom evitar. Não é nada muito pesado, mas, enfim, é uma linguagem diferente. Eu vou falar sobre uma bostaria de Porto Alegre. Eu apelidei de bostaria, mas, na verdade, o nome do lugar é Bostinha Recheada. É um lugar vegano e eles trabalham exclusivamente com pães em formato de bosta. Quanto deu no cronômetro aí? Depois eu vou colocar. Não tem como. Não tem condições. Eles trabalham com pães em formato de bosta e depois, devido ao pedido dos clientes, eles começaram a trabalhar também com pães em formato de cu. Eu conversei com eles porque, na verdade, é um cara só, né? Não é um local que tem salão pra você ir lá comer os cus e as bostas. Mas é um cara só que faz por encomenda. Eu falei, meu, não é possível. Isso é mentira. Eu perguntei. Porque, assim, em Porto Alegre tem aquela história, né? Tem o cacetinho, que aqui no Sudeste a gente chama de pão francês, ou, enfim, tem lugar que chama de pão de sal. Em Porto Alegre a gente chama de cacetinho. Então, eu achei que era algo comum em Porto Alegre ter bostinha recheada em qualquer lugar, né? Que era um prato típico, eu sei lá. Então, eu fui perguntar e, na verdade, não. Na verdade, é uma invenção de um cara que é conhecido lá em Porto Alegre como Grilo. Ele é um artista de rua e esses pães, na verdade, ele já faz desde 2017. Ele fazia outros pães e sobrava um pedaço de massa. E aí, por piada, por ele ser um artista de rua, ele me falou que ele é um palhaço de formação, né? Pra fazer piada, ele pegava essa sobra de um pão que ele fazia lá e fazia em formato de bostinha. E os amigos, tipo, adoraram a ideia, né? Arracharam o bico, literalmente. E aí, começaram a pedir pra ele fazer. Então, ele começou a fazer desde 2017. Mas, na ocasião, era ovo lácteo vegetariano e tal. Mas, hoje em dia, já faz alguns anos, na verdade, é tudo vegano, tá? Então, toda bosta e cu que você puder encomendar lá com o Grilo, pelo Instagram, né? Que eu vou deixar aí na descrição, que é o bostinha recheada. Todos os itens são veganos, tá? E aí, eu conversei com ele ao nível da conversa. Eu perguntei, tudo bem? É tudo vegano? Ele falou, oi, é sim, tudo vegano. E aí, eu expliquei que, na verdade, eu era de São Paulo, né? Que eu tô fazendo um vídeo, que eu queria divulgar esse negocinho dele. Se é que você me entende. Não tem como. Isso aqui é a quinta série raiz. Isso aqui não tem como. Vou dar um exemplo aí dos produtos que ele tem, ó. Aí, ele me falou que cu, ele só faz salgado porque ele não faz cu doce, tá? Então, ele deixou de fazer os cus doces, né? Os pães em formato de cu doces. Só pra fazer essa piada que ele não faz cu doce. Cara, enfim, cara, é muito... É mais quinta série que eu acho, mas, ó. Por exemplo, essa primeira foto aí é um cu salgado vegano de briócolis com S-Zeitonas, um pila mais caro, nove reais. Na verdade, todos agora sofreram alteração, tá? Agora custa nove reais esses pãezinhos aí. Custava oito, ele aumentou um real. E depois eu vou até colocar aqui o histórico que ele fez divulgando isso. Esse outro exemplo, ó, essa foto, inclusive, esse cu aí tá até um pouco mais largo, né? Acho que é a hora de fazer ali. Enfim. Cu salgado vegano de briócolis com a S-Zeitonas também. Aí, agora, as bostinhas que deram origem ao negócio, né? A esse negocinho dele aí. Grande esmerda, bela bosta. Esse é o nome desse pão aí. Que, na verdade, não é uma bostinha recheada. É uma grande esmerda, entendeu? Ele fala que é tudo em dobro, até o preço. Então, tem o dobro de chocolate, o dobro do tamanho também. E aí, ele colocou essa história aqui lá. O Grilo colocou. Ele falou o seguinte. Sobre o reajuste de preço que aconteceu de ontem, quarta-feira, pra hoje, quinta-feira. Tivemos um reajuste de preços devido cálculo. Que apontou que, este tempo todo, os pões eram feitos praticamente no amor. Agora, movides pelo ódio e atrás de boletos e vida digna para artistas, pedimos a compreensão de nossos bostiners e kuzetes que valorizem as entregas deste produto diferenciado. Os pões já estão prontos para a entrega de hoje. Esperamos o seu contato de pedido de nossos kuzetes e bostinhas. Então, é isso. Se você mora em Porto Alegre, você pode fazer, então, o pedido aí da sua bostinha recheada ou, então, do seu kuzete salgado. E aí, você faz pela DM. Estou deixando o link aí. Até esqueci de falar, mas eu perguntei para o Grilo. De onde surgiu a ideia de colocar esses nomes tão diferentes nos produtos? Ele falou que aconteceu naturalmente. Então, saiu, né? Simplesmente saiu esses kuz e bostinhas saíram naturalmente, né? Para fazer piada mesmo. Então, tá aqui. Eu não... Com certeza eu não ia aguentar. Duvido você dar essa notícia. Você que está assistindo aí. Sem dar risada. É difícil. Só quem morreu por dentro que não vai rir disso. Tá bom? Curta o vídeo aí. Inscreva-se. Eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau.